I'm so hungry. I'm starving. I'm going to order a hamburger, okay? I'm going to order McDonald's. Okay, McDonald's. Chegou a minha comida. My food is here! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem para um vídeo falando de comida, né? Vamos falar de sanduíche, fast food, mais especificamente do McDonald's, que é uma das maiores, a maior rede de restaurante fast food do mundo. E nós podemos aprender, sim, inglês com os lanches do McDonald's. Aliás, se você for viajar para os Estados Unidos ou para qualquer país e fale a língua inglesa ou não, você com certeza vai parar no McDonald's. You're going to stop by McDonald's. Stop by, tipo, dá uma paradinha, né? E a pronúncia de McDonald's é isso aí, né? McDonald's. Não vai me falar Mac, Mc Donald's, McDonald's, McDonald's, ok? Não vai falar isso lá fora. Aqui no Brasil você pode falar tudo bem, não tem problema, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, literalmente, quero pedir o seu like para ficar feliz. Deixa aí o seu coração, o seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Você está no YouTube? Se inscreva no canal. Dá uma dedada, um tapa no Belzinho. Se você está no Facebook, deixa aquela curtida na página. Se está no Instagram, deixa o seu coração e também me siga e marque os seus amigos aí para a gente compartilhar conhecimento em inglês, ok? Daqui a pouco eu vou comer o meu lanche, né? Eu vou deixar aqui. Muito bem. Agora, vai anotando aí esse vocabulário que eu vou te passar de fast food, de comida rápida, né? Que você com certeza vai usar. Se você for ao restaurante, no McDonald's, por exemplo, você vai fazer o seu pedido, certo? Então, você pode falar assim, I would like to order, I would like to order, ou seja, eu gostaria de pedir. Ou você simplesmente pode falar assim, I'll have, I'll have, ou seja, eu vou querer, eu vou ter, no sentido de comer, né? Então, você pode usar essas duas frases aqui na hora de você pedir o seu lanche. E é claro que você complementa. A criatividade está complicada aqui, né? É possível que eles perguntem para você, for here or to go, for here or to go, ou seja, para comer aqui ou para levar, né? For here, para aqui, para cá, or to go, para ir, ok? Pão em inglês é bread, certo? Só que o pão de hambúrguer não é bread. Oh, mudei sua vida. O pão de hambúrguer é bun. Bun. Anota aí, bun. E carne é meat, certo? Só que a carne de hambúrguer não é meat. E sim, patty. Patty. Olha só que coisa, hein? Patty tem o nome certo para carne de hambúrguer. Sabe aqueles ingredientes que você coloca no hambúrguer? Tipo, alface, tomate, ketchup. Tudo isso daí, em inglês, é chamado de toppings. Toppings. Lembra de topo, né? Topo, coisas para você colocar no topo, no meio. Você me entendeu, né? Toppings. E os toppings podem variar. Por exemplo, queijo. Cheese. Tomate. Tomato. No plural, vira tomatoes. Alface. Lettuce. Lettuce. Você tem maionese? Mayo. O molho? Que em inglês é sauce. Então, molho de tomate. Tomato sauce. O que mais que você tem de topping? Onion. Que é cebola. Onions. Cebola no plural. E você pode pedir o seu hamburger. O seu hambúrguer. Se você não gosta de toppings. Igual a Aline, minha esposa, por exemplo. Ela não gosta de nada, cara. É pão, carne e queijo. Se o McDonald's tivesse só carne e queijo, ela nem o pão pegaria. Então, um tipo de hambúrguer assim, sem nenhum topping, você chama de plain. Então, plain hamburger. É um hambúrguer limpo, liso, né? Sem nada. Só pão, carne e queijo. Basicão. É um plain, certo? Isso não funciona no McDonald's. Mas se você for em outra hamburgueria, ou até numa churrascaria, de repente, e se você vai pedir uma carne, você tem três pontos da carne. E o garçom, o waiter, ou a garçonete, a waitress, provavelmente vai te perguntar. Qual o ponto da carne, né? How would you like your steak? E aí você tem três opções. Rare, que é mal passado. Medium, que é medianamente passado. Não sei se posso falar assim. E well done. Well done, é bem passado. E um detalhe aqui para os nutricionistas de plantão, a galera que gosta de se cuidar, né? Quantas calorias consome e tudo mais. Eu puxei uma informação importante aqui, curiosa. Olha só. O Big Mac, que é o lanche mais vendido do planeta, não sei se você sabe, é o lanche mais vendido do planeta. Ele tem 491 calorias aqui no Brasil. 491 calorias. Our Big Mac has. Tá bom. What about in the U.S.? E nos Estados Unidos? Você sabe quantas calorias tem o Big Mac lá na terra do tio Sam? Tem aqui, ó. 540. 540 calories. 540 calorias. Olha só. 51 calorias a mais tem o Big Mac nos Estados Unidos. E vai variando de país para país. Cada Big Mac tem uma caloria diferente. Dependendo do estilo de vida da pessoa, do país, né? Do fim da cultura. O Big Mac e os outros lanches do McDonald's, eles se adaptam, né? A cada nacionalidade. Também não posso esquecer do refrigerante, né? Que em inglês, você pode chamar de soft drink. São todos os refrigerantes, né? Ou também você pode chamar de soda. Coke, que é a coca, né? Cup, que é o copo, né? O cup. Juice. Juice é suco. Ice cream. Sorvete. Mas é o sorvete de massa, tá? Porque sorvete de palitinho é popsicle. Tá? Tem a diferença. Ice cream é o sorvete de massa. E popsicle de picolé. E se você vai pegar duas bolas de sorvete, você vai pegar two scoops of ice cream. Nada de falar two balls of ice cream, né? Não. Bola de sorvete é scoop. Ok? Você ficou surpreso com o que você aprendeu aqui hoje? Ficou surpreso ao saber de bun, que é o pão de hambúrguer? Patty, que é a carne do hambúrguer? Ficou surpreso? O que você aprendeu nessa aula de hoje? Coloca aqui embaixo nos comentários. Diz pra mim se você gostou desse tipo de vídeo. Porque eu já tô indo comer o meu Mac aqui. Porque eu tô batendo uma fome aqui. Mas antes de você fechar esse vídeo, deixe o seu like pra ficar feliz. Compartilha com seus amigos, marcando eles aqui embaixo. E também, não se esquece de me seguir em todas as redes sociais. Ah, e antes de fechar, propaganda enganosa em inglês é misleading advertisement. Misleading advertisement. E nós temos aqui uma bela propaganda enganosa, né? Que são os lanches do Mac. Que as imagens do telão ali nunca são iguais aos lanches, né? But, whatever. Vamos lá. I'm going to have lunch right now. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. McDonald's me patrocina. See you around. Bye. Mmm, it smells good. Yeah. Let's eat.